A piscicultura é uma importante alternativa de renda para agricultores familiares. Buscando dar maior segurança na produção para as famílias, a EMATER desenvolve uma unidade de referência no espaço da instituição no Parque de Exposição da Expo Agroafubra durante todo o ano. Em um açude, são feitos experimentos com algumas espécies de peixes que já apresentam resultados. E essas informações foram apresentadas aos piscicultores. O Parque de Exposição da Expo Agroafubra em Rio Pardo recebeu seminários sobre piscicultura. A atividade reuniu piscicultores da região e técnicos que acompanharam a apresentação dos dados coletados na unidade de referência tecnológica da EMATER entre 2023 e 2024, quando foi analisada a criação de carpas em policultivo. Nós começamos apresentando os resultados da unidade de referência tecnológica passada, onde nós fizemos uma introdução, um acompanhamento da criação de carpas em policultivo. Nós tínhamos quatro espécies, capim, húngara, prateada e cabeça grande. Agora, nós estamos introduzindo somente carpas húngara, porque nós vamos fazer um trabalho de produção de carpa húngara para filé em sistema intensivo, usando aerador, usando ração, balanceada em quantidade necessária. E queremos levar esse peixe até 600, 800 gramas, que é um peso que vai ser possível fazer o abate e retirada de filés para comercialização. E no final da manhã, o grupo acompanhou o início desse novo experimento na unidade. Hoje aqui nós estamos apresentando a introdução de alevinos, todos os cuidados, desde a preparação dos alevinos até chegarem aqui, e agora a adaptação da temperatura da água para a introdução deles. É lógico que nós não estamos nos preocupando com, por exemplo, a adaptação a pH, porque já na preparação nós deixamos o pH dessa água e a qualidade dessa água em condições de receber esses peixes. Ela foi preparada. Sampaio lembra que um dos pontos mais importantes no momento da soltura dos animais no tanque é a adaptação deles à temperatura da água. Agora é adaptar a temperatura. É... pega o peixinho, solta ele com a água da embalagem dentro de um balde, escorre um pouco dessa água e vai trocando a água lentamente, a água do viveiro, pela água da embalagem e vai escorrendo ela fora. Até que a temperatura esteja equilibrada, depois que ela estiver equilibrada, escorre toda essa água fora e larga só os peixinhos dentro do açude. Tem esse cuidado de não colocar água de transporte porque ela é responsável pela maior quantidade de doenças que podem ser transmitidas. Então é um cuidado sanitário muito importante, muito interessante. Por mais que a gente confie no produtor de alivinos, que a gente confie na procedência, isso é uma prática de biosanidade. E o almoço contou com pratos à base de peixes, produzidos pela equipe do curso de gastronomia da Unisc. Parabéns, galera! 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 Obrigado.